E aí pessoal, voltamos com Elden Ring, no último vídeo nós paramos aqui, de frente para o vendedor, vamos lá continuar Agora aqui já dá para pegar o cavalo Para cá, o que é que tem? Tem um item lá embaixo, mas eu não vou olhar o que não Vamos para cá Ai não Quase que eu morri Quase que eu morri duas vezes Ponto de graça Vamos descansar O que é isso? Quase que eu morri? Quase que eu morri? Ah, está dando certo Está dando certo essa estratégia É, acertar ele aqui vai ser difícil que ele não fica quieto Nossa, pegou Certinho 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 E agora a gente sai daqui Pra onde é que eu vou Cadê o local Colocar aqui que dá pra descer Acho que aqui É bem aqui mesmo Aqui pra trás tem uma semente dourada E agora a gente desce pra cá E aqui está o mapa Peguei o mapa, nem peguei Nossa, com essa mão é chata Calma mãozinha Pode testar essa magia nela Ah, pegou aqui na árvore Eita Essa magia que é boa Gasta É uma maravilha E demora pra saltar também É uma magia boa Mas lenta Quem sabe no futuro Ela fica um pouco mais rápida Vamos recuperar o fôlego Olha o tamanho da criança Ali Ah, não chega até ali É sério Aqui pega Não é não Eu devia ter matado Com uma porrada de céu É, agora eu sou o que quer errar Morreu Lágima larval E aí Eita Não acredito 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 Vamos colocar nosso item novo Esse aqui Elimina todo o consumo de IPF Quando misturado a LX É isso aqui É isso aqui mesmo É isso aqui É isso aqui Vamos testar a magia nova É isso aqui Eita Acho que não pode demora Acho que não pode demorar muito Demorei demais Aí não iria gastar ali o MP Acabar Acabar Deixa eu entrar na mansão Deixa eu entrar na mansão agora Mas não iria Mas não é isso aqui Mas não é isso aqui Mansão Fulcânica Vamos falar com a mulher aqui Vamos juntar, esquivamos, ela dá a chave Com essa chave aqui tenho acesso aos quartos Isso aqui abre, não, isso aqui não Isso aqui, isso aqui abre Vamos passar em secreto aqui Aqui abre? Aqui abre Ah, que abre sim Vamos descansar aqui Aqui abre E ai vamos seguir nosso caminho Aqui abre Aqui abre Aqui abre Aqui abre Tem um inimigo mais forte aqui, tem que matar ele rápido Aqui abre É, como o bicho é rápido Se demorar Tá Aqui tem um ponto de graça A gente sai nessa parte aqui Tava trancado antes Aí agora é só ir pro bóis Subindo por aqui É por aqui? Acho que é É bem aqui mesmo Cadê o bóis? Apareceu Ah, vai pra luz Não sei o que não Ah, vai pra luz Não sei o que não Não, não consegui nem aproveitar O meu item A gente cai de lugar Mas olha o que escreveu como é que é Maravilha Não sei o que Ele morreu Ele morreu Ele morreu Gão estupração pra derrotar o nobre da pele divina Anion de serpente E agora é só seguir por aqui Deixar a espada equipada que é legal Opa, quase caindo ali Pra cá Arruma 9 É aqui que a gente cai, né? Acho que é aqui Aí pulo aqui Tem um itemzinho ali Será que valeu a pena? Não Tem outro item Bora Aí agora cai aqui E só vir seguindo Ali não tem nenhum item Então vem pra cá Aqui vai ter esse monstro chato Só entrar aqui Ainda conseguiu me acertar o miserável Pra entrar Isso aí não pegou Legal Agora pegou Agora continua pra cá Vem pra cá Vem pra cá E não vai pegar É, já era Se eu não dou a esquivada Ele ia me acertar Aqui é o atalho Caso A gente vier a morrer Deixa ele acionado aí Ah, ele explode É verdade É, já era Morreu Boa lágrima, mata aí Faleceu também Tem um item ali Opa Uma capa A capa é uma coisa Mas não vamos pra cá, vamos pra frente Estou precisando de um ponto de graça Morreu 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 Cabeçudo, morreu Morreu Serpente Hunter Temp Hunter Deixa equipar ela Acabei Temp Hunter Então vamos equipar ela Beleza Beleza Vamos lá Para ter chamado de alarme Para ter chamado de alarme Só tomei uma Morreu 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 Não é mais difícil, mas se vacilar morre Aqui eu estou atacando em L2 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 Vou usar mais uma Aqui eu estou atacando Agora a forma verdadeira dela Aqui eu estou atacando em L2 Aqui eu estou atacando em L2 Aqui eu estou atacando em L2 Muito bem Aqui eu estou atacando em L2 da serpente, rei, rainha, rei, na verdade. A imprensão está usando também a lança, tá sim, inteligente demais a live imitadora Vamos lá. Ele morreu. Ganhamos o troféu para derrotar o portador do fragmento, o Ricard. Grande runa de Raikard. E o itemzinho. Ai, eu acho que eu tirar essa lança porque ela é pesada. Olha o peso, 62. Olha o tanto que cai, cai 12. Muito pesada. Aí agora, pessoal, a gente tem que vir para cá. A gente vem para essa área aqui. Vamos aqui por baixo. Vamos lá. Corre Eu só vi seguindo esse caminho aqui, o castelo já está ali na frente Não tem nada interessante Aí vamos descer aqui Se meus olhos estão bons, eu estou vendo um item aqui Esse mesmo Ai, que chato Tem que dar a volta para subir Tem um ponto de graça por aqui Parece que não Ou seja, se morrer A gente vai ter que voltar muito Subia por ali Deixa eu ver por aqui só Se não tem um ponto de graça Tem um item É, nada Aqui só tem a morte Então vamos subir Então vamos subir Isso aqui explode Acho que não Acho que não Será que tem algum item aqui? Tem Tem Valeu muito a pena vir pegar não, mas tinha um item Aqui Aqui a escada Sobe Tem 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 O que tem aqui? Não tem nada Tem um mob mais forte ali Mas não é pra cá o caminho Vamos pra frente Não tem nada Prótese do Valkyria Vamos achar o caminho Esse aqui deixou um livro que a gente tinha visto Aqui Pula pra cá Pra cá Tem um cavaleiro errante ali Runa Tem escadinha, dá até pra matar ele Dá pra matar ele e depois voltar E aqui Um ponto de graça Sem fim O doguinho quase me pegou Desprevenido Uma escadinha aqui Armadilha Tchau 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 Uma receita Pra cá tem o que? Nada Só tinha isso aqui Sério? Então vamos descer Tchau 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 Tem um itemzinho ali Tchau Tchau Cachorra Tchau 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 Carol 7.5 acho que o boy já deve estar próximo pra cá tem a escadinha aqui o atalho tá agora vamos matar o chefe vamos lá tentar matar o boy agora o o o o o o o O que é isso? Vamos lá tentar matar o boy Calma Será que dá certo? Deu mais ou menos certo Deu mais ou menos certo Ele morreu Ganhamos o troféu para derrotar Elemer dos Espinhos Ganhamos a espada e o escudo Ganhamos o troféu E é isso aí pessoal Então ficando por aqui Nesse vídeo Se gostou curte, compartilhe, se inscreve no canal Até o próximo vídeo, valeu Fui! Tchau 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 Tchau